Pessoal, hoje eu vou fazer um recheio, um doce de Nutella. Fala que você vai forrar. A gente vai forrar. A gente vai forrar. Um negócio. Com bolacha. Com bolacha. Com bolacha. A gente vai colocar em cima para não molhar a bolacha. Pronto. Agora espalha. Espalha em cima da bolacha. E depois pega o outro pote. Pote do que? De negócio. Do tamanho. Depois de parar a gente vai colocar no Nutella. Não, não pode. Eu estou aqui na produção, gente. Deixa eu ajudar aí, vai. Você não pode aparecer no vídeo. Eu vou botar por lá. Deixa eu ajudar. Você não está espalhando direito. aqui, olha. Aqui, olha. Agora a gente gira, dá assim. Não, você tinha que tirar o contrário, meu irmão. Assim. Ai. Não. Gente, se a bolacha sair do lugar, relaxa. É só você colocar ela de volta. Não vai dar problema nenhum isso. Por que ela não está assim me acendo? Ela está dura? Vai logo, espalha. Não, assim, olha. Isso. Agora a gente vai colocar a bolacha aqui. O direito, na ordem, que a mamãe disse. A Luísa tenta aparecer no vídeo. Calma, só está aparecendo as minhas mãos. Eu quero o menino. Aqui, olha. Tem mais? Sim. Sabia que ia acabar. Já fiz tudo. Não? Não, Guilherme. Não vai tampar toda a mitela, né? Cortada a mitela. Tem uma gata? Pronto. Agora põe o chantilly. Agora a gente vai fazer o chantilly. Agora, gente, a gente vai fazer o chantilly. Porque agora vai montar. Aqui, aqui? É. Calma. Depois, a gente vai bater isso. Não. A gente joga o pozinho aqui dentro. Pega leite gelado. 100 ml. 100 ml. E já tá aqui. Liga no 1 a bateria. Liga no 1. Vai ter chocolate? Vai, né? Tem papel, assim, não foi. Vai, eu quero o chocolate. Depois do chocolate, sim. Tem que bater primeiro. Calma. É porque tá saindo. Calma. Viu? Fica com medo. Dua. É. Uma. Aqui. Duas. Um. Devagar. Um. Um. É uma escuraça. Gente, peça a ajuda de um adulto pra fazer isso, tá? Não. Peça o espinho. Vai fazer isso. E se for um pote que não quebra? Aí não precisa. Não tô falando pote. Eu tô falando do jeito. Se não, você pode regrar. Machucar. Machucar, você pode quebrar a batedeira. Tem várias pessoas. A gente coloca um pouco de chocolate, se você quer. Vamos pra lá. Tá. Mário, você não precisa colocar o chocolate no pote. Pode? É que tem que... Não tem que... É que não é. A receita é dele. É que tem. A gente pode fazer o meu pote. Fazer o pote. Agora a gente vai pôr no doce. Pega o doce pra terminar. Agora a gente vai cuidar o... Doce. Vamos lá. Agora põe doce. Com isso aqui. Pode ser. Vai pôr no bolo, moço. Vai. Eu vou pegar uma colher pra ajudar também. Não pega tudo porque eu vou dar uma... E a colher também. E eu? Você não. Você não vê? Tá bom. Você dá um bolo que meia o pote ou não? Vou colher. Tá bom. Não. Essa aqui. Vou experimentar o chantidinho. Ai, deixa eu ver. Tira do braço. Cuida. Lambe. Ficou bom? Ficou bom o chantidinho. Deixa eu te dar. Aí, gente. Ficou bom. Tá parecendo um morango. Tira de morango. Agora espalha. Agora vamos espalhar. Vai. Isso daqui é mais fácil. Pode espalhar. Espalha tudinho. Tá tudo aqui. Pronto. Pera. E assim. Tá bom. Calma, mãe. Você não pode... Não, calma. Você tá espalhando só pra lá. Gente, tem que deixar o negócio... Um pouco uniforme, né? Um pouco... Um pouco... Um pouco... Um pouco... Um pouco... Mãe, eu quero um pouquinho todinho. Fala. Como é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai por noção. Na geladeira? Na geladeira. Aqui. E depois do almoço a gente vai poder comer. Fala tchau pro pessoal, gente. Tchau. 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 Tchau!